A Secretaria de Justiça discute hoje e amanhã na Assembleia Legislativa a ressocialização de presos e metas para a construção de penitenciárias agrícolas no Estado. 20 universidades de todo o Brasil discutem o sistema prisional e o cumprimento da lei de execuções penais. Outras 20 secretarias do Estado e 11 do município definem metas para a melhoria do regime carcerário do Amazonas. A principal discussão diz respeito à reinserção do preso no ambiente social. Fazer com que a pessoa que cumpriu pena tenha acesso a políticas públicas de habitação e emprego, por exemplo. Mas chegar até esse ponto é um papel fundamental que depende principalmente da sociedade. A falta de sensibilização da comunidade de que essas pessoas que estão privadas de liberdade vão retornar um dia para a sociedade. Então ela precisa, acima de tudo, ter o apoio dessa comunidade para elas poderem refazer as suas vidas. Mas a lotação dos presídios amazonenses dificulta a ressocialização. O déficit prisional chega a 5.689 presos. Em todo o Estado, são 9.188 detentos para apenas 3.499 vagas. O produto desses números são motins e rebeliões na capital e no interior. Boa parte dos conflitos termina em morte de detentos. Segundo a Sejus, a construção de 10 novas unidades prisionais deve resolver o problema da lotação. E o investimento em penitenciárias agrícolas pode ajudar na ressocialização dos internos. Nós estamos pedindo do governo federal, estamos hoje com o doutor Rodrigo, que é o ouvidor do Sistema Nacional, pedimos já 10 unidades de grande porte para colocarmos, alocarmos em cada calha de rio e podermos assim minimizar os problemas que encontramos hoje. Mas para atingir a meta, são necessários investimentos federais. E a verba nem sempre chega fácil ao Amazonas. Por que é tão difícil a liberação de recursos para a construção de novos presídios, principalmente na região norte? Não, mas não diria que há tanta dificuldade assim. É importante que todos os estados da federação realizem projetos de captação de investimentos, sobretudo investimentos da União. Eu acho que com a existência de bons projetos, eu acho que a situação de construção, de ampliação, ela tende a melhorar. O workshop segue até amanhã, no auditório Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Amazonas. Uma mulher foi atropelada no Conjunto Eldorado, zona centro-sul da capital. Carla da Silva Maduro, de 45 anos, seguia para um consultório médico, quando um carro a atingiu. Ela foi atendida pelo SAMU e passa bem. Já o motorista do carro não prestou socorro, mas depois se apresentou em uma delegacia e prestou depoimento. Pois é, e o número de acidentes de trânsito com vítimas lesionadas tem aumentado aqui na capital. Por mês, são registrados mais de 600. Na camisa de seu Raimundo está estampada a saudade. O filho dele, Robert, de 26 anos, era o motorista do micro-ônibus que colidiu com uma caçamba no dia 28 de março na Djalma Batista e vitimou 16 pessoas. E mesmo após sete meses, a saudade ainda machuca. Dói muito a gente perder um ente querido, principalmente um filho, o Robert, que era uma pessoa maravilhosa, conhecida no bairro. Um ente querido de todos, todos que andavam no transporte, que ele trabalhava, todos gostavam dele. Robert foi apenas uma das centenas de vítimas de acidentes de trânsito em Manaus neste ano. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, em 2013, 196 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito na capital. Este ano, até agora, mais de 200 pessoas morreram. Um aumento de 8% se comparado com o mesmo período no ano passado. Ainda de acordo com a SSP, em 2013, o número de acidentes com vítimas lesionadas foi de 6.988, uma média de 582 por mês. Já este ano, até agora, o número chega a 6.140, uma média de 682 por mês, um aumento de aproximadamente 14%. A imprudência, o excesso de velocidade e o uso de álcool são os principais fatores para esse acréscimo. E o que nós constatamos aí, na maioria dos acidentes, existe sempre a imprudência. Como, infelizmente, acontece com os motociclistas, a imprudência está aí no nosso dia a dia. E com isso, aumenta muito o número de acidentes, aumenta muito o número de pessoas que se acidentam no trânsito. Porque falta ainda a consciência do motorista de obedecer as leis de trânsito. Ainda de acordo com o órgão, as avenidas Torquato Tapajós e Altais Mirim são as mais perigosas e que registram o maior número de acidentes de trânsito. Este ano, além do grave acidente do dia 28 de março, outros também ganharam destaque. Como o de setembro, em que uma carreta perdeu a direção e esmagou um carro, vitimando duas pessoas. E o de maio, em que um motorista alcoolizado matou duas pessoas e deixou outras três feridas na estrada da Ponta Negra. Quem mata alguém no trânsito por efeito de álcool pode até responder ao crime em liberdade. Mas a partir de 1º de novembro, essa lei vai mudar. A pena vai ser não só a detenção, ou seja, responder em liberdade, e sim reclusão, a pena de reclusão. Então tem a pena. Reclusão de dois a quatro anos. Além da lei, é preciso que os motoristas se conscientizem para que mais histórias, como a de seu Raimundo, não se repitam. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri